Então, estamos na quarta parte da modelagem da garrafa de cerveja e do rótulo. Na última aula nós demos um crope e deixamos aqui mais horizontal. Agora é só aplicar uma corzinha de fundo e já podemos ir finalmente para o 3D. Aqui nós temos o background. Clique duas vezes. E aí nós chamaremos de fundo. Só para constar. Deu ok. Fazendo isso, o cadeado que estava aqui ao lado sumiu e ele se tornou um layer editável. Agora eu vou clicar aqui no fx e vou escolher um... Vamos tentar aqui um gradiente overlay para ele. Vamos procurar uma cor que... Sei lá, que possa ficar boa. Vamos tentar um vermelho bem, bem escuro. Um vermelho mais escuro. Um vermelho mais vivo talvez. Também não, nada feito. Sei lá, vamos tentar um laranja então. Talvez. Um laranja contrastando com o vermelho. Muito cheguei né. É gente, vamos testando e vamos ver no que vai dar. Vamos ver a referência. Ah, referência. A referência. Ela tem umas cores e tal, não sei o que, não sei o que. Cores escuras também. Tem essa faixa no meio que talvez melhore. Vamos fazer uma faixa no meio. Então eu vou criar um novo layer clicando aqui. E vou fazer uma faixa mais clara no meio. Clique aqui. Segure e escolha retângulo tool. E faça um retângulo de fora a fora assim. Onde está verde, aqui no quadradinho, clique duas vezes. Escolha branco por exemplo. Vamos ver o que vai dar. Ou branco, ou amarelão assim. Não, acho que branco é melhor. Clique em ok. Clique em move tool. Clique no fundo. Olha a referência. Vamos tentar um beijinho, talvez. Vamos dar um CTRL T. Pegue aqui e puxe um pouco mais pra baixo. E aqui um pouco mais pra cima. Aperte CTRL J. Arraste isso aqui pra cima. CTRL T. Diminua. Clique duas vezes na cor. Vamos escolher um tom de vermelho aqui. Vamos ver. Um vermelho escuro, talvez. Não. Acho que é assim, uma cor dessas aqui. Acho que não é ruim não. E aí, encaixa aqui. Diminua mais. Pronto. Esse de baixo aqui, segure o CTRL e clique. Ah não, esse aqui é o fundo. Eu ia falar pra deletar, mas esse aqui tá certo. Então clique neste aqui. Segure e arraste até esse aqui. Pronto. Acho que tá bom, né? Já deu pra entender o processo. Daqui pra frente é com vocês. Vocês vão se aperfeiçoando também no Photoshop. Então aperte CTRL S. Assim nós salvamos. Agora aperte CTRL, SHIFT e S. Que quer dizer Save S. E escolha JPEG. Clique em salvar. Deixe em 8 ou 10. Clique em OK. E lá na nossa pasta de trabalho, que eu nem sei onde tá. Acho que eu nem abri ainda. Então vamos lá. A nossa pasta. Basta. Basta. Bastinha. Basta. Tutorial servir de rótulo. Olha só. Então nós temos um JPEG. Num tamanho razoável. Depois no 3D ele vai diminuir um pouco. Vai ficar mais ou menos assim. Então. Já estará razoável. Feito isso. Vamos adiante. Meu 3D Studio Max já está aberto. Eu preciso agora. Para modelar com mais precisão. Já posso fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Preciso salvar esta imagem aqui. Então botão direito. Salvar imagem como. Você não. Cerveja e rótulo. Nós temos aqui garrafas. Pode salvar. Vá ao 3D Studio Max. E vamos fazer a mágica. Aperte F para front. Desenhe um plane. Assim. Em seguida aperte M. Selecione um slot vazio. E chame de. Gabarito. Garrafa. Aqui no diffuse. Clique no quadradinho ao lado. Clique duas vezes em bitmap. Vá na pasta do projeto. E carregue este bitmap. Esta imagem. Aqui em sample type. Deixe na última opção. Para que a gente possa ver melhor. Abilite. Show standard map. And viewport. Clique em. Go to parent. E ai meu amigo. É só arrastar para cá. Pronto. Então sempre que quiser. Carregar imagens assim. No 3D Max. Pode fazer dessa forma. Só que o. Eu vou aumentar aqui um pouco. O lente dela. Para não ficar tão achatada. Acho que assim está bom. Pode fechar este painel. Agora nós vamos apertar L de left. E temos que colocar ela. Para trás do grid. Para trás do grid. Estão vendo? Mais ou menos assim. Porque quando eu voltar em front agora. Percebam que ela está atrás da gradinha. Ou seja. Tudo que eu desenhar. Vai ficar a frente do grid. E. Isso aqui vai ficar atrás. A partir de agora. Compreenderam? Eu já expliquei isso. Em outros tutoriais. Agora vai ser muito simples. Agora a gente vai começar a modelar. Utilizando uma line. E seguindo seus contornos. Pronto. Assim está ótimo. Então eu vou clicar aqui em. Create. Geometry. Shapes. Line. Então começarei. Por baixo. Então vocês vão desenhando. Procurando. Seguir o contorno dela. Inicialmente vai ficar meio quadrado assim. Não se preocupe. Depois nós vamos ajeitar. Então olha só. É super simples. Então aqui. Nós vamos vir até aqui. Fazer as suas paredes. Eu estou falando baixinho também. Porque. Está tarde. Para não acordar a vizinhança. Até aqui. Só que o final eu não vou unir. Eu vou deixar aberto. Aí eu clico fora com o botão direito. Agora eu vou aproximar o zoom. Vou apertar 1. Vou apertar W. E as paredes da garrafa não são tão grossas. Então eu vou reposicionar alguns vértices. E assim ficará melhor. Deixar a parede bem fininha. Então com paciência. Vai ajeitando aí. Já estamos chegando lá. A parte de baixo é um pouco mais espessa. Aí eu concordo. Aí pode deixar mais grossa assim. Em seguida. Clique em modify. Abra modify list. E aperte L. Aperte enter. Sempre vem assim. Mas tem um porquê. Eu vou explicar mais para frente. Aí vocês abram o sinal de mais. Clique em axis. E vamos desenrolar. Batear a garrafinha. Flip normals. Weld core. Flip normals. Está vendo? O que estava dentro. Ele. Na verdade. Ele estaria renderizando aqui. O que está dentro. Flip normals. Ele inverte. Ele vai renderizar. E visualizar o que está fora. Só que aí. Nós ainda não fizemos uma coisa importante. Nós não. Arredondamos os cantos da garrafa. Então eu volto aqui. Clico em line. Seleciono todos os vértices. Clico em file. Clico em um deles. Clico, seguro e arrasto. E. Desabilito file. Habilito late. Ó. Então ele deu uma leve arredondada. Não tanto quanto eu gostaria. Mas arredondou. Aperte F4. Para a gente poder ver. Os segmentos aqui. Estão vendo? Está com 16. Coloque. 48. Por exemplo. Então ela fica bem segmentada. Em seguida. Eu vou selecionar aqui o fundo. Já não me serve mais. E vou deletar. Aí eu vou virar aqui. Modify List. E vou apertar M. Várias vezes. Até chegar em. Mesh Smooth. Deixo com duas interações. E aperto F4. Vamos ver se. Como é que ficou. Olha aí. Aqui embaixo ainda está estranho. A gente pode mexer. Então clica na garrafa. Ela está meio pesada. Por causa do Mesh Smooth. Então eu vou. Clicar nele uma vez. Vai desabilitar. Clica no late. Coloca. 32 segmentos. Assim fica mais leve. Clica em Line. E aí vamos dar um. Confere de perto. Olha só. Então a gente pode. Selecionar aqui de novo. Vamos ver. Clicando em FILED. E arrastando. Não. Não ficou bom. Ctrl Z. Desabilita FILED. Então acho que é melhor ir na mão. Então selecione este vértice. Assim como este. E ponha para baixo. Selecione este vértice. Assim como este. Segura no Ctrl. Assim eu pego os dois de uma vez. E aí. Eu vou procurar pela opção. Delete. Pronto. Agora já ficou mais arredondado. E aí. Eu vou selecionando os vértices individualmente. Clicando na alça verde. Vou aproximar o zoom. Quem está por aqui? Ah. Aqui sim. Está vendo? Tem essa alcinha verde aqui. Eu clico nesse quadradinho. E ele me permite fazer isto aqui. Aí eu arredondo. Clica aqui. Clica no quadradinho. Clica na alça verde. E aí a gente pode arredondar. Estão vendo? Então. Este é o segredo. Eu vou percorrer toda a extensão da garrafa. Fazendo este mesmo trabalho. E assim eu conseguiria arredondar lá. Então olha só. Clica no quadradinho. Clica na alça verde. E vai fazendo a mesma coisa. Depois é só. Posicionar corretamente. E ela já ganha um arredondamento. Então basicamente é isso galera. É selecionar o que não estiver legal. Por exemplo. Eu posso deletar. Posso refazer o filet. Por exemplo. Olha. Vai já ficar arredondão. Está vendo? Esta parte de cima aqui. Eu achei que não está ruim não. Aqui eu vou refazer o filet também. E esta aula aqui. Já deu também. Nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau.